Legal, mas ela também joga pro árbitro, né? Ele que pensou errado aqui, ó. Tá aí, ó, o erro que ele comentou, ó, que equívoco com a tomada de decisão. Eu acho bom essa clareza mostrar, mas o que ela faz depois disso? Eu sinto falta daqueles vídeos que vocês da imprensa tanto criticavam do CNM, a cada segunda-feira, analisando o ponto de vista da CBF. Eu sinto falta de saber qual a posição oficial da entidade sobre os lances, mas a opinião crítica foi totalmente desfavorável com aqueles vídeos e a CBF preferiu interrompê-los. Os vídeos eram bons, acho que a gente criticava as opiniões dele, acho que é por isso que ele parou de fazer. Se ele explicasse bem e a gente concordasse com tudo que ele falava e as correções, aqueles vídeos iam ser sucessos. Mas várias vezes a gente tava vendo uma imagem, não, não, não pegou. A gente tava vendo o pé pegando, aí ele falava. Mas, ó, sem mais delongas, vamos aos lances do fim de semana que provocaram os afastamentos. Eu vou começar com o pênalti, cara, eu não consigo até hoje, eu não achei uma imagem que consiga me sugerir que isso aí marcado contra o Fluminense é pênalti. Vamos ouvir como é que foi o diálogo da arbitragem de campo com a cabine do VAR, pra decidir que isso foi sim um pênalti no finzinho do jogo e que acabou dando a vitória. Há uma vitória sobre o Fluminense, sábado no Barradão. Perfeito, ele ficou bravo que acabou batendo o joelho, mas totalmente incidental. É, 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 e ele afronta o jogador. Aí, ó, perdeu. Pegue. Possível impedimento. Pênalti. O atacante, ele vai com a perna, ok? Pra tentar tocar a bola, o jogador, o defensor vem e calça ele, ok? Perfeito, aqui também. Ok, jogador chuta isso, ok? Ok, ele busca, ele fala que tem os trancos também nas costas, tá? Vamos ver. Vai embaixo. Vai mais embaixo, é só embaixo, tá? Mas embaixo tem, tá? O jogador tem, ele chega atrasado e chuta. No momento que ele vai tentar chutar a bola, para pra mim no ponto de contato aqui, Tiago. Aí, Tiago, segue, 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 segue. Aí, ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido, ok? Perfeito? Ok, tá. Agora, o Souza, a gente checou, o penal já tá marcado, vamos checar a PP. Volta. Tá checando só o penal, já foi. Tá checando se previsto. Aí, segue. O jogador erra aqui e aí começa a PP. Perfeito. Aí, é dele mesmo que veio. O golinho, fez o toque, tá atrás do linha da bola. Perfeito, e aí acontece o penal. Perfeito. Checado e confirmado, tá? Souza, tudo lindo. Eu tô chocado, porque ou eu não sei nada, nada, nada de futebol, ou pra mim quem faz a falta é o jogador do Vitória e não o do Fluminense. É, e o que chama atenção é que no início da revisão eles estavam debatendo ali de um outro lance, né? E aí, o Flávio, inclusive, conversando com o Guarizo ali, e aí vem o lance da área. Assim, pra mim ninguém faz falta, mas se alguém, por acaso, faz falta aí, seria o do Vitória. O Matheusinho, né, que em nenhum momento procurou tocar a bola, procurou dominar a bola, muito pelo contrário, ele se atira, né, tá com as duas pernas, olha só, com as pernas abertas, com a perna direita, principalmente, estendida ali, atrapalhando a corrida do Lima, que é uma corrida normal, não mudou de trajetória, tá indo. Quem estava buscando jogar a bola e chegar pra disputa era o Lima, e o Matheusinho em nenhum momento foi pra dominar a bola. Ele se joga na frente do Lima. Até fora da trajetória da bola. Totalmente fora, distante da bola, uma leitura equivocada, tanto do campo como na cabine também. Desculpa, PC. Imagina. Por isso que eu concordo muito com o que vocês falaram, seria legal ter um CT, cada federação, seria legal ter uma preparação, mas eu acho que a gente tem que fazer uma reformulação grande mesmo, porque várias vezes, quando a gente ouve esses áudios, você vê que são pessoas que eles não entendem muito do jogo. Desculpa falar isso. E quando o cara tá vendo as imagens por vários replays, e tá afirmando que o Matheusinho tenta chutar a bola, ele não entende de futebol. Isso é uma perna que ele tenta botar na frente pra proteger. O jogo tá aberto. Como é que ele vai chutar essa bola? Ele ia chutar a bola pra fora? Ele bota uma perna na frente, ele abre, que ele quer proteger. Só que o Lima chega antes. E aí, ele vai, o próprio Matheusinho, que toca no Lima, né? Se o Matheusinho ia, sei lá, um segundo mais rápido, ele ia botar a perna, proteger a bola, o Lima ia bater nele, ele ia na direção do gol. Ou, de repente, sofrer o pênalti de fato. Então, o cara tá analisando isso, e ele acha que o Matheusinho tentou chutar a bola. Não adianta treinar, não adianta CT. Esse cara não entende de futebol. Ele não entende de futebol. Então, eu daria até uma sugestão. De repente, pegar jogadores na base que não se profissionalizaram. O cara chegou ali com 18, 20 anos. Tem muita gente que não vira jogador profissional. Esse cara viveu futebol a vida toda. Ele entende de futebol. Pega uma galera dessa pra ser árbitro. Vai ajudar bastante. Em vários desses áudios, né, Lino? A gente vê, esse cara não entende de futebol. Não é o erro. O Matheusinho entende de arbitragem, cara. Porque o Salve Spino tinha esse mesmo pensamento. A arbitragem anda dando pênalti em movimento. O cara vai chutar a bola. Se você vai chutar a bola e eu coloco a minha perna na frente da sua trajetória, do seu movimento de chute, e me jogo depois, vai dar a impressão de que você chutou a minha perna. Você chutou a minha perna porque eu botei o toco na frente. Porque eu travei o seu chute, a sua chegada até a bola. E os árbitros estão caindo nessa. O jogador aprendeu a lidar com a arbitragem. A arbitragem brasileira está caindo nesse fake aí, cara. E assim, ó. Ah, mas por que vocês não falam que isso é claramente um esquema? Roubaram o Fluminense. Primeiro que eu não tenho nenhuma prova sobre isso. E segundo, porque nesse mesmo jogo, essa mesma equipe que marca esse pênalti absurdo contra o Fluminense aos 43 minutos, é a mesma equipe que no minuto 5 de jogo vai anular um pênalti. Marcado pelo juiz no campo. O Flávio Rodrigues vai revisar o lance no VAR e anula a marcação de um pênalti a favor do Vitória. Então, assim, eu falo, cara, é ruindade mesmo. Porque se fosse esquema, mantinha esse pênalti. Por dedução lógica, eu vou dizer que se fosse má intenção, era só manter esse pênalti, que seria igualmente absurdo ao assinalado aos 43 do segundo tempo. Exato. E esse lance até com um pouquinho mais de dificuldade, porque efetivamente tem um contato ali do Thiago Santos. Mas o William Oliveira, desde o momento que vai tentar buscar a bola, ele já está completamente desequilibrado. Tem um toque ali que é leve do Thiago Santos, que a gente tem que analisar se é suficiente ou não para a queda. Mas o William Oliveira depois dá mais um passe, dá um salto espetacular. Olha só, tem um contato, ele dá mais um passe. para manter esse pênalti do que anular o outro. Até pelo contato que teve, pelo fato do Thiago Santos não ter tocado na bola, talvez dentro de uma linha que não intervia. É bem no limite, exatamente. Por isso que eu digo que você não enxerga uma fé. Porque senão era só manter esse pênalti. Só ver o campeonato todo, é erro para tudo quanto é lado. O contato é natural, cara. Ele não caiu por causa daquilo. Eu não daria nenhum dos dois, estou dizendo. Mas assim, a imagem... Até vejo algum argumento para quem quiser marcar esse pênalti. O outro eu não vejo nenhum, cara. Nenhum. É impressionante como no outro eu não vejo nenhum. Nenhum. Exato. E aí pesou, né? Porque como teve essa interferência no começo do jogo, quando foi para o lance capital, no primeiro lance que nós mostramos do Mateuzinho, aí o VAR acabou sustentando a decisão de campo, com uma narrativa ali que não era condizente com a imagem, e sustentou a decisão de campo de maneira equivocada. Vamos entrar agora no jogo do Palmeiras. Dois pênaltis marcados a favor do Palmeiras foram muito questionados. Aqui está o primeiro, PC. O primeiro é a disputa do Tite com o Lopes. Esse lance, para mim, eu acho que é bem no limite da interpretação. Acho que tem bastante debate, sim. Quando você analisa por trás, assim, é mais difícil de ver o contato, por trás do gol também. Mas tem uma câmera que está bem no ângulo do Ramon Abate, que dá para entender e respeitar a decisão de campo, que para mim é essa. Porque o contato do Tite é nas costas do Lopes. E é um contato, na minha avaliação, né? É um contato que é continuado. Ele toca e tem essa projeção nas costas do Lopes, que estava em velocidade, o jogador em velocidade, quando tem esse contato, tem essa propensão de ter a queda. É um lance de interpretação também, que é no limite. Eu respeito e concordo com a decisão do Ramon Abate, e respeito também quem discorda e acha que foi contato o jogo. Mas o fato de ter sido nas costas, com uma certa continuidade, esse ângulo para mim é o principal, eu acho que teve impacto, sim, porque o Lopes estava em velocidade. Eu concordo com a marca. Vocês estão no VAR. Para você, é pênalti, Lino? Se eu estou no VAR, eu não chamo. Mas o hábito deu, eu não achei uma interpretação descabida, assim, também, não. Mas se eu estou no VAR, eu não chamo. O hábito deu, está dado. Vou deixar a Ana por último, porque ela comentou esse jogo. O VAR não tem que chamar, na minha opinião, de forma alguma, justamente pelo que o PC falou. Cabe essa interpretação. Se eu estou no campo, eu não teria dado. Eu acho que não é o suficiente, mas é difícil. É um lance que o PC fala, eu jamais vou discordar do PC, vou brigar, querer falar que ele está errado, jamais. Porque dá para entender, o Tite vacilou. Se eu sou técnico ali do Fortaleza, não faz isso, né, meu empurrãozinho nas costas. Mas assim, eu não teria marcado e acho que o VAR não tem que entrar, porque é interpretativo. Ana Tais Matos. Concordo, eu não teria dado pênalti também, assim, mas eu também falo que eu seria uma péssima árbitro, porque para mim, nada é pênalti. Mas o nome é penalidade máxima, não pode ser penalidade mínima. Penalidade máxima. Mas é a máxima pênalti que ocorre depois, né, a falta é igual em todo lugar. Não, eu sei, mas você não pode dar, assim, um lance... Ah, eu acho que foi pênalti, tem que ter um cuidado a mais. Não, eu acho que o Tite correu um risco ali, mas eu sei que o risco não é o suficiente, que ele tem que fazer o pênalti, só que a leitura do árbitro foi de pênalti. E tudo bem também, estou com o PC nessa, pela leitura de campo, ele daria o pênalti. Agora, eu também acho que o VAR, ele chama e o árbitro, às vezes, tomou uma decisão e o VAR chama e ele dá uma outra... A não ser um caso claro, que o cara fez a falta, o cara colocou a mão na bola, que é o caso do outro pênalti. Agora, nesse caso, a decisão fica no campo, porque o Ramon está bem posicionado, ele está de frente para o lance, né? Assim, é quase que obrigação ver essa jogada, né? Então, assim, marcou no campo, marcou no campo. Eu, talvez, se fosse árbitro, não daria, mas aí é outra discussão, né, gente? Agora a gente vai ouvir o... Bom, acho que me parece que, assim, embora com um pouco... Cinco horas para fazer a leitura do segundo pênalti, não voltava nunca. Eu falei, quebrou o VAR, não é possível. Quebrou o microfone. Foi bem demorado. Embora com nuances de pontos de vista diferentes, há uma concordância de que o VAR não chamar para revisão não é nenhum absurdo, ainda que se possa ter opinião aqui contada de que foi pênalti. Eu penso exatamente como o pessoal aqui da mesa. Eu não acho que é pênalti, mas acho que a imagem também não dá segurança para você dizer o senhor errou, venha rever. Vamos, agora, ouvir o diálogo entre a cabine de VAR e a arbitragem de campo para o segundo pênalti marcado a favor do Palmeiras com o toque de mão do Pikachu. Dá uma olhada. Mão colada, mão colada. Pra mim aqui, ó. Pra mim aqui, ó. Pabllo, temos a... Aguarde, checa no possível pênalti. Aguarde, checa no possível pênalti. Pra mim ele tá uma mão colada. Braço de recolher. Pega o corpo. Deixa eu ver se ele faz algum movimento. Veja, me passando a cinco. A cinco, você consegue... Segura aí, Bruno. Você tem micro? Tá checando, tá? Tem. Aguarde, tá fino aqui, tá? A bola toca no braço. Ele amplia o espaço corporal aqui, ó. Temos a invertida também. Eu quero o ponto de contato. Eu quero duas câmeras. Uma na dois no ponto de contato, junto com a micro. Duas câmeras aqui. Aguarde, é fino, tá? Dá o ponto de contato na dois. Sim, posiciona. Aqui, confirma o ponto, tá? Ok. E aqui na... Pode colocar a micro aqui. Perfeito. Na micro, a bola ia passar e ele amplia o espaço corporal. Assim? Faz bem lento na micro. Faz bem lento. Ele faz um movimento. Ó, ó, ó. Ele abre e fecha. Vamos te mostrar a invertida também. Vamos ver. Não tá completamente colado esse braço. Ele faz, inclusive, um movimento, tá? A grua fica melhor? Essa bola, se não toca no braço, ela ia passar. Não é um braço pra proteger o rosto, tá? Sugiro revisão pra possível pênalti, tá? Pode soltar a imagem. Volta desde o chute. Bem lento. O jogador tá aí, posicionado. Ok, a mão, ela tá colada no segundo momento. Ele tem que ter um... O braço está aberto. A partir do momento que bateu, depois recolhe. Mas o braço está aberto, uma situação de desbloqueio. Ó lá, ó. Tá, a mão está aberta. Outra imagem. Me dá outra imagem. Tira mais uma imagem. Essa é boa. Na mão esquerda lá. Me dá a inversa. Outro ângulo. Outro ângulo. Vamos agrua. Pode ser agrua. Outro ângulo. Esse aí. Pênalti. O jogador tá com a mão. E ação de desbloqueio, ok? Ó lá. Ele faz uma segunda ação. Volta pra micro. Ele faz uma segunda ação e depois recolhe. Ó. A tigela, essa é a imagem. Ok. Vou voltar com o tiro penal, sem cartão, ok? Ok. O app tá ali. O app tá ali. Não, pode bloqueio. E aí, PC? Cinco horas depois. É. Que a bola efetivamente bateu na mão do Pikachu, acho que não tem dúvida. Eu só discordo da avaliação, é que foi uma ação de bloqueio. Pra mim, não foi ação de bloqueio, porque é um chute forte. Que ele, exatamente, esse é o primeiro gesto que o Ramon Abate faz, né? Ele com o braço muito próximo do corpo. Se ele não vira ali, ele vai tomar a bolada no rosto, na cabeça. É um movimento, na minha avaliação, muito mais de reflexo, com o braço muito próximo do corpo. E no momento, eu vejo ele ampliando, fazendo um movimento pra ampliar o espaço, né? Numa ação de bloqueio, assumindo o risco por colocar o braço naquela posição. Pra mim, naquela posição que a bola bateu, mesmo por essa de trás do gol, né? Que o braço não tá totalmente colado no rosto, tá um pouquinho afastado. Mas é uma posição que se justifica pela velocidade do chute, pela ação que ele tem de recolher o braço e não de ampliar o movimento. Pra mim, é bola na mão. Pra mim, não foi pênalti. Eu discordo da avaliação. Acho que a primeira decisão do Ramon Abate no campo de jogo estava correta. O braço não tá totalmente colado aqui no nariz, mas é uma mão, é um braço de quem tá se recolhendo muito mais no reflexo do que assumindo o risco pra tentar fazer uma ação de bloqueio pra impedir a passagem da bola. E você, Ana Thaís Matos? Eu tô com o PC. Eu, assim, evito muito ficar falando durante os jogos, durante as transmissões, se o árbitro errou, se o árbitro acertou, porque eu não sou comentarista de arbitragem. Então, ali na hora, eu sempre mando mensagem pro PC e assim que ele responde, a gente usa na transmissão. Mas o jogo, ele tem uma velocidade. E o jogo do VAR tem outra. Então, a gente tem que entender qual é o jogo que a gente quer analisar pensando na arbitragem, né? Porque se eles forem soltar em slow, frame a frame, tem um monte de coisa que vai ser falta. Tem um monte de movimentação que você vai abrir e vai deixar o seu corpo impedindo a bola de passar. Eu acho que essa avaliação é muito na carona do que disse o Conrado. As pessoas precisam saber, cara. O árbitro precisa entender que aquela movimentação não era uma movimentação pra impedir que a bola passasse em direção ao gol. E sim pra ele virar e a bola não acertar o rosto dele. Então, eu acho que, nesse caso, o Ramon tava perto do lance também. Ele foi confiar no VAR, ele toma a primeira atitude e depois o VAR faz ele ficar analisando o frames e mais frames. E eu acho que esse é um dos grandes equívocos, se não o principal, da arbitragem de vídeo no Brasil. Que é apitar, arbitrar o jogo na velocidade do slow da câmera, né? Eu, nessa daí, eu tô com o VAR. Eu acho que ele... Você vê vários jogadores, quando o cara vai chutar, eu acho que eles usam a expressão de bloqueio PC. Porque é um lance, né? De novo, né? Sem entender no futebol. Não vem do nada, né? Claramente, o jogador arma o chute e antes dele bater na bola, todo mundo no estádio sabe que tá vindo chute na direção do gol. Inclusive o Pikachu. Nesse momento, o Caio Paulista vai chutar, todo mundo sabe que tá vindo um chute. Não é um do nada vem uma bola em cima dele. Tanto é que ali ele tenta se proteger, só que aí vários jogadores botam o braço pra trás, ele mesmo tava com o braço mais pra baixo. Aí ele que sobe o braço, ele tenta proteger o rosto, mas eu acho que nessa câmera de trás, por isso que eu falei que eu tô com o VAR. Essa bola ia no gol, não ia nele. E aí ele que levantou esse braço e não recolheu o total. Aí ele, na minha opinião, ele fez uma defesa. Ele defendeu o chute do Caio Paulista, porque ele que levantou esse braço. Tem vários... Você pegar os melhores momentos de todos os jogos dessa rodada, você vai ver poucos jogadores fazendo isso aí. Os jogadores vão botar o braço pra trás, vai virar a cara, bolada faz parte do jogo. Então, ele opta por fazer isso aqui. E quando ele faz isso aqui, o braço dele, ele deixou um pouquinho pra fora. Então, assim, eu sei que é um lance difícil, mas nessa eu tô com o VAR. Se tá assim, exatamente na frente, e aí, beleza. Mas pra mim, não ia bater no rosto. Pra mim, é na direção do gol. Ah, eu tô com o PC da primeira até a última palavra, cara. Eu acho que o movimento dele é natural. Não sei o que a gente quer do jogador de futebol, cara. Pra que ele viva sem braço, bote pra trás pra tomar bolada no rosto. Isso é um absurdo. Isso não é natural. Antinatural é esse movimento. Você botar o braço pra trás e se colocar diante da bolada. Mas eu vejo um jogo inteiro, é difícil ver isso aí acontecer. Por isso que eu não acho natural. Não, natural. O cara fazer assim no rosto? Não, isso é natural. Natural é eu me defender de uma bolada no rosto. Ela ia bater no rosto. Isso é natural. Então, qual é a melhor maneira de arregra respeitar o atleta nessa situação? É permitir que ele se defenda. Não é fazer assim, não é fazer assim diante do adversário. Mas assim não. Qual o diagnóstico de vários zagueiros cabeçando a bola de volta? Faz parte do futebol. Não pode usar a mão, gente, no futebol. Como esse lance não gerou consenso aqui, inclusive conheço pessoas que acham que isso aí é pênalti bem marcado. Qual a explicação da CBF pro afastamento do Ramon Abate, Abel, o árbitro e o pessoal do VAR? A CBF entendeu que foram dois erros claros? Que foram três erros claros? Por exemplo, o Palmeiras também reclama de uma agressão ao Richard Hills que não foi avaliada. Não sei se você concorda que era lance pré-expulsão. A gente pode rodar na sequência. Eu queria entender qual a razão pro afastamento, já que erros acontecem toda rodada e as interpretações são sempre muito diferentes aqui. Não teve consenso. Esse é o lance, né? De uma agressão ao Richard Hills. Qual foi a razão do afastamento? Você sabe, PC? Não, não sei e eu também sinto falta, mesmo discordando em muitos momentos do posicionamento, também sinto falta daquele trabalho que era feito pela comissão de arbitragem, na avaliação dos lances da rodada, que era chamado papo de arbitragem do CNM com os componentes da estrutura da arbitragem, porque ali trazia um pouco da visão da comissão de arbitragem, mesmo a gente discordando em alguns momentos, mas era numa tentativa de tentar criar ali um conceito, um critério para as demais atuação. Apesar que muitas vezes era um trabalho ali mais de defender a decisão da arbitragem do que criar realmente um conceito válido para o campeonato, e esse trabalho muitas vezes, Conrado, e por isso que não continua esse ano, era usado pelos clubes, porque eles comparavam o que era dito numa semana, por um jogo, e tinha muitas diferenças, né? Então isso deixou de ser aceito. Eu, pelo menos, Rizek, não li, não vi nenhum posicionamento a respeito dos motivos mesmo do afastamento, claro que a repercussão foi enorme, mas esse lance do Richard Rios, esse certamente foi um erro, esse é um erro do campo e também da equipe do VAR, porque a ação do Brits foi uma conduta violenta do Martínez, ele desfera um soco nas costas do Richard Rios, e aí o Ramon Abate, que até estava ali posicionado, poderia ter tomado a decisão em campo, acabou passando batido, mas o VAR, com essa imagem, ele deveria ter recomendado a revisão para a expulsão do Martínez, porque foi sim um soco nas costas do Richard e uma conduta violenta. Evidente que essa câmera aí, o VAR tem lá dentro, obviamente, poderia ter observado isso, porque o próprio atleta chama, né? Mas qual a diferença, não estou falando do grau de ação, do empurrão do Everton no Pikachu, dentro do gol, para esse soco? Eu acho que tem diferença muito grande, né? Não dá ação, tá, PC, mas assim, ele também não foi olhar aquele lance, ninguém questionou se ele deveria olhar ou não, eu não acho que seja igual, claro, dar um soco é uma agressão, mas ali teve um empurrão. Por que que ali também não teve o questionamento? É que na avaliação, e aí eu concordo até o fato de não ter chamado no lance do Everton, porque para mim, aquela disputa ali, depois de um gol dentro da área, tem ação do Everton, mas eu não vejo como uma agressão, uma conduta violenta, e sim uma ação passível de cartão amarelo. Acho até que a consequência da queda do Pikachu ali, porque bateu na câmera, que também não deveria estar posicionado ali, vamos trazer aqui a realidade, né? Estava muito ali dentro do gol, não poderia estar ali naquele local, e aí a consequência foi o corte do Pikachu, mas a ação do Everton, para mim, foi uma ação de cartão amarelo. Mas essa aqui, essa é conduta violenta, para vermelho direto, e aí de acordo com o protocolo, uma situação revisável para a expulsão. Se fosse um local, sempre, todos os lugares que você joga, tem uma câmera que fica, ali aquela câmera é móvel, né? E ali deu azar, né? Claro, ele empurrou de qualquer forma, havia um amarelo. A minha dúvida era se ele empurrasse no campo, entendeu? Dentro das quatro linhas, qual seria a atitude do árbitro? Porque não deixa de ser um empurrão. Foi depois do gol, foi fora da área, mas foi um empurrão. A minha dúvida é o que o árbitro teria feito se fosse dentro da área com o jogo valendo, entendeu? E a minha certeza é a seguinte, estão afastando os árbitros pela repercussão. Vai ter árbitro para a próxima rodada, PC? Então, assim, repercussão... E foi o final da Copa do Brasil. Mas esse lance, Rizek, o cara deu um soco nas costas do outro, o VAR não fez nada, você não acha um lance... O que você está fazendo no VAR, meu amigo? O cara deu um soco nas costas do outro. Tanto que eu exibi o lance. Mas, assim, ainda assim, eu acho que é pouco para você afastar o árbitro de campo junto com o árbitro de VAR. Qual é o argumento para você afastar o árbitro de campo depois do jogo de ontem? Concordo que o VAR teve uma atuação ruim nesse jogo. Claro que teve, mas atuações ruins a gente assiste com frequência. Eu queria entender por que nesse caso específico a CBF decidiu afastar três equipes de arbitragem. Porque se você mantiver esse padrão, não tem hábito até o fim do campeonato para votar, cara. Você chegou onde eu queria chegar. Então, para afastar, tem que acontecer algo fora da curva, que não aconteceu na rodada anterior, nem na anterior, não vai acontecer na próxima. Se você for afastar cada erro técnico, você não termina o campeonato, cara. Então, o que me leva a crer é que, assim, é meio aleatório, assim, vamos afastar, vai. Esse Fortaleza está reclamando. E essa avocada tem muita gente falando. Muita gente falando. Vamos afastar, vai. E já foi uma forma de dar uma resposta, né? Não é uma resposta para a sociedade. É para dar uma resposta rápida. Não é a primeira vez que eu falo isso. Eu acho um ato de covardia extremo você afastar o árbitro do jeito que eles estão fazendo, com nota, com exposição pública. Eu acho que chega ao limite do assédio moral, sabe? Você expor o cara e afastar. Chama, discute, faz o afastamento internamente, mas de uma outra forma. O cara errou a regra. Tudo bem, um erro gravíssimo. Pois é, um erro grave, omissão, esse tipo de coisa. O cara está longe do lance, né? O cara está longe do lance, um pênalti, o cara está lá no meu campo. Sim, agora o cara pensou diferente de mim, ele interpretou diferente da minha interpretação, mas, cara, ele está ali para isso. Até porque o Flávio Rodrigues, que foi afastado do jogo do Barradão, já tinha sido afastado também na primeira rodada. em Vasco e Cruzeiro, então o que adianta ficar afastando, entendeu? Principalmente porque você apenas está discordando dele, do ponto de vista dele, mas o ponto de vista dele está dentro da regra, ele está ali para cumprir a regra. Caramba! Se desautoriza o cara, transfere insegurança, todo o árbitro que entrar em campo agora vai entrar mais inseguro ainda, você muda o ambiente do futebol, para que isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes a comissão de arbitragem está tão pressionada e tentando se segurar no cargo, tentando se segurar de todas as maneiras na cadeira, que é mais fácil punir o árbitro, dar uma resposta para a sociedade e ela tem um alívio por mais algumas semanas. É isso que acontece. Consferir a responsabilidade? Consferir a responsabilidade e a corda arrebentar para o lado mais próximo. Vai pensando, não precisa responder agora não, vai pensando, Galo e Flamengo, se você como árbitro queria estar num jogo como esse, dado todo o histórico, vai pensando se você gostaria de ser o árbitro escalado para essa final, mas antes eu trago a informação que vem do ministro do interior do Uruguai, já está sendo repercutida pela imprensa do país, a torcida do Botafogo será impedida de ir ao jogo. Esse é um comunicado do Ministério do Interior afirmando que a torcida visitante não entrará no jogo, é claro que em virtude do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não sei se legalmente o torcedor do Botafogo pode questionar isso, mas eu me pergunto sobre as pessoas que já compraram passagem, hospedagem, ingresso, conheço gente que está a caminho do Uruguai nesse momento para ver o jogo, eu desconheço a legislação, apenas lancei uma pergunta aqui, porque fico sabendo disso junto com vocês. Então, há dois dias do jogo, o Uruguai decide, portanto, que a torcida visitante, no caso a brasileira, não poderá assistir ao duelo de volta entre Penharol e Botafogo. Torcida única. Torcida única. Mito da torcida única como solução para todos os problemas. E fica o questionamento, quem já comprou o ingresso, passagem, como é que faz para ressarcir? Gente que eventualmente até esteja no Uruguai para assistir ao jogo, tem aproveitado. Futebol sul-americano é um convite a você não se planejar para ver jogo. Sim. É. Um convite para você não se planejar, gastar dinheiro com viagem, porque aqui as coisas são muito incertas. Há dois dias da partida, você fica sabendo que não poderá ir ao estádio. Bom, voltando, PC, você queria apitar esse galho em Flamengo? Certamente sim. Gosta também, PC. Gosta do barulho. Gosta? Se não, né, PC? É isso. E mudava de profissão, né? Todo árbitro, Rizek, amigo, se prepara para estar num jogo desse. E principalmente porque eu era árbitro da Federação Paulista. E por muitas vezes deixei de apitar algumas finais, porque normalmente os times de São Paulo chegam numa decisão como essa. Então eu me coloco agora no lugar do Rafael Claus e do Flávio Souza, que vinha apitando bem, estava com uma boa sequência nos jogos do campeonato, se recuperou depois do afastamento do jogo do Vasco e Grêmio. Ele é o árbitro da segunda final? Oi? Ele é o árbitro da segunda final? Não, eu acho que o Flávio Souza era um dos candidatos para poder atuar na final. Por ser neutro, por ser de São Paulo. Eu, como apitava pela Federação Paulista, em muitos momentos gostaria de estar nos grandes jogos e era impedido, porque sempre tinha um time de São Paulo chegando. Então eu gostaria muito, porque a gente se prepara e trabalha na carreira toda para estar num jogo como esse. Dos nossos árbitros da FIFA, o Zanovelli está afastado pelo STJD, naquele problema do São Paulo Fluminense, e é de Minas Gerais. Bruno Arleu, do Rio de Janeiro. Braulio, Abate, Flávio Souza, três candidatos foram afastados no fim de semana. Aí da nossa lista de árbitros da FIFA, com condições, com possibilidades para atuar, a gente tem a Edna, que é de São Paulo, que está sendo pouco aproveitada por essa comissão de arbitragem. Ela atuou muito mais, teve muito mais sequência com outras comissões, está sendo segurada. O Anderson Daronco, o Hilton Sampaio, o Rafael Claus, que é de São Paulo, o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, e o Rodrigo Pereira Lima, que é de Pernambuco. Começou muito bem o campeonato, deu uma oscilada, mas que está no paro aí também. Mas eu estaria muito motivado e aguardando a escalação para um grande concurso. Eu responderia que domingo é levar minha mãe no jiu-jitsu, e não daria para apitar esse jogo. Deus me livre. PC, para falar em Flamengo, alguém queria apitar esse jogo aqui? Domingo? Deus me livre apitar. Não quero apitar nada. Esse juiz, sim, quero estar nos grandes jogos, quero estar nos grandes jogos, quero subir na carreira. Eu apitar a venda. Deus me livre. Claro, quero o jogo. PC, Maracanã, sábado, Flamengo e Juventude. Conta para a gente esse pênalti marcado a favor do Flamengo, qual a sua opinião? Bom, assim, não dá para entender o critério que o Braulio adotou para marcar essa penalidade. A ação do Mandaka é uma ação absolutamente normal, uma corrida normal. O Gerson, que acaba trombando com o Mandaka, não houve o pênalti. O Braulio tinha bom posicionamento, com condição de tomar a decisão e acabou marcando o pênalti. E aí a gente fala sobre a linha de intervenção, porque muita gente fala assim, teve contato físico, tem que respeitar a decisão de campo. Mas esse contato físico é erro claro e óbvio. Esse aí não tem dúvida nenhuma que o árbitro de vídeo, o Diego Pombo Lopes, da Bahia, deveria ter recomendado a revisão para desmarcar esse pênalti. Porque mesmo com contato, não tem, assim, descrição nenhuma que o Braulio poderia ter dado para o árbitro manter a decisão dessa penalidade. A CBF divulgou o áudio do VAR só da expulsão do Nenê, mas esse lance seria um lance interessantíssimo, mesmo sem a participação do VAR, mas seria um lance interessantíssimo para a CBF divulgar, até porque não tem critério também nessa divulgação, mas seria um lance interessantíssimo para divulgar o porquê que esse pênalti não teve a revisão. Ele vai com evicto, né, cara? É um erro maior do Braulio, né? Erro grande, grande. É um erro maior do Braulio, que ele está muito bem posicionado. Olha ele ali na tela. O que é isso? Ele está do lado. E ele vai e marca, né? Assim, eu concordo com você, né, PC? Eu acho que o VAR poderia ter chamado, mas existe essa conversa de, ah, tem o contato. E assim, eu acho que o Mandaka vai sim um pouquinho no corpo dele, mas para mim que é de jogo disputar o espaço. Ele abre agora essa passada à direita e dá uma trombadinha, mas de ombro normal disputando espaço não é pênalti. Por isso que, assim, eu consigo entender o VAR, respeitar, mas, assim, não dá para entender o Braulio ali de frente cometer esse erro, né? Muito mal, muito mal. É horrível, cara. O VAR não chamar, às vezes a diferença de status do cara que está no VAR e o cara que está no campo acaba pesando um pouco e o cara do VAR fica com medo de dar um carteiraço em cima do cara que está lá dentro e está maior do que ele. E honestamente, velho, se o próprio Braulio consegue ver isso no VAR depois, ele se salvaria. O VAR ia fazer um favor para ele, cara. Ele não ia dar um pênalti desse se ele olhasse essa imagem do jeito que a gente está olhando. E aí é impossível dar esse pênalti. Ele queria ter essa certeza ali. Eu acho que a mudança... Queria ter essa certeza. Eu acho que a grande mudança daquilo que era recomendado de buscar a melhor decisão e aí o VAR acabava interferindo um pouco mais nos jogos para a mudança de sustentar a decisão de campo, não ter uma linha muito intervencionista. Mas essa com todo respeito ao contato, à disputa, da movimentação leve do Mandac, para mim, na minha avaliação, é um erro claro, óbvio e que deveria ter recomendado a revisão. E seria uma revisão rápida. O Braulio é exatamente isso. É que você chega lá e fala, poxa, muito obrigado por ter me chamado. E tinha que ser de cinco segundos e voltar para desmarcar. A expulsão do Nenê, ela é por reclamação e reincidência. Ele leva dois cartões amarelos no intervalo curtíssimo de tempo e vai para o chuveiro. Eu acho que foi uma expulsão rigorosa, pelo que foi relatado na súmula, pelo áudio que foi divulgado. Tem a palavra, assim, que o Nenê citou no áudio, deu para perceber o baralho, o palavrão que o Nenê citou. Mas, assim, existem formas de se manifestar num ambiente de jogo, num ambiente de pressão, que, na minha avaliação, não é desrespeitosa. Tem hora que o jogador nem fala palavrão, mas só a maneira como ele se dirige ao árbitro, com o dedo em rixe, dando peitada, jogando para a torcida, é merecedor de amarelo. E tem hora que o jogador desabafa, fala alguma coisa, que, no entendimento do jogo, no calor do jogo, você tem que saber fazer essa diferenciação de quando é uma ofensa e de quando é um desabafo, de quando é um diálogo. É uma palavra, assim, em todo respeito à nossa audiência, uma palavra absolutamente normal do ambiente do futebol. E o Braulio, com toda a experiência que ele tem, com toda a rodagem que ele tem no meio do futebol, deveria, não é, fazer, fingir de surdo e pode falar o que for que eu vou aqui administrar o jogo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a maneira como foi, o áudio divulgado, eu acho que foi uma expulsão, assim, tenho certeza que foi uma expulsão muito rigorosa. Que prejuízo para a juventude e Fluminense nessa rodada, né? Muito grande. Já que Palmeiras e Fortaleza, a gente debateu erros para os dois lados, lances controversos, mas nesse caso eu acho que a mesa convergiu, né? É, nesse lance, então, tinha acabado de fazer 3x2, cara. Ele foi expulso, assim, foi um absurdo o que o Braulio fez. Você vê o Nenê, até depois da expulsão, ele continua educado. Eu não sei se você chegou a apitar o jogo do Nenê, porque ele já... Nenê é um jogador... Com 70 anos de idade, jogando. Sim, sim, muitos jogos. Super educado. Se eu estiver errado, você me corrija. Só uma correção que é da característica dele... Reclamar. É, reclamar, conversar bastante, procurar, mas existe formas. Tem jogador que, às vezes, reclama um pouco demais, mas você tem que avaliar a forma como o jogador... Você vê que até depois que ele é expulso... Ele sempre reclamou, mas você foi educado. Ele fala bagarão. Você foi educado. Mas você vê que até depois que ele é expulso, de forma que eu acho que todo mundo achou absurda, ele mantém uma calma ali, ele não vai xingando, não vai com o dedo em risco. Você vê que ele continua falando, assim, de uma forma, sabe, polida, educada. Bastava um... Quem já jogou futebol com um juiz, o cara... Baixa a bola aí, meu. Calma aí. Peraí, acabou. O nenê já ia... Ele só falou um baralho. Baralho não, hein? Baralho não. Acabou. O cara expulsou um jogador que acabou de fazer 3x2 por causa disso. Me senti desrespeitado. Pô, o desrespeito foi a arbitragem, Gabriel. Uma forma militarizada de tomar atitude, né? Eu acho que junta um pouco disso. Diego, eu que mando aqui, não vai falar não, nenê. Você acha que você é o nenê? Não vou deixar. Junta um pouco o Diego inflado também, que é uma característica da nossa arbitragem, muitas vezes. Percebo, eu sei que nunca será afastado aqui da seleção, até a semana que vem. Maravilha. Pauta e demanda não. Pauta. Olha o sorriso dele. Valeu, você. Grande abraço. Eu vivo disso, gente. Olha só. A gente vai falar de bola rolando também. A gente vai falar...